No Frente a Frente desta semana, recebemos o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom James Pengler. A igreja, ela se define como especialista em humanidade. O cristianismo autêntico, ele não pode não se ocupar e preocupar com o humano do ser humano. Todo ser humano é possuidor de dignidade e merece respeito. Frente a Frente, nesta terça, 10 da noite. Frente a Frente